Os deputados e senadores da oposição que fazem parte da CPMI do 8 de janeiro querem que as imagens enviadas pelo Ministério da Justiça para a Polícia Federal passem por perícia. O objetivo é saber se foram feitas mudanças ou cortes no material. O pedido de compartilhamento das gravações foi feito pela oposição que quer saber se houve algum tipo de omissão por parte do Ministro da Justiça, Flávio Dino, e de sua equipe sem impedir as invasões. O conteúdo foi entregue na quarta-feira, depois da liberação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Anteriormente, Dino informou à comissão que seria impossível compartilhar as imagens feitas por câmeras de segurança do Palácio da Justiça sem permissão do STF. O grupo de parlamentares quer saber ainda a quantidade exata de câmeras e onde estão posicionadas. O deputado André Fernandes, autor do requerimento que criou a comissão, se manifestou pelas redes sociais. Em resposta a uma publicação do presidente da CPMI, Arthur Maia, confirmando o recebimento das filmagens internas do Ministério da Justiça, Fernandes afirmou, e eu abro aspas aqui, você lê na tela com a gente também. Difícil, presidente, pois só chegaram imagens de duas câmeras do Ministério da Justiça. Deve ter entre 30 e 50 câmeras. E Flávio Dino só enviou imagens de duas. Isso é uma palhaçada. Já está na hora de uma busca e apreensão, e eu fecho aspas e já passo a palavra para você. Flávio, é preciso perícia nessas gravações, já que o assunto é tão sério. Pois é, né? Onde há fumaça, há fogo. Aqui a gente está vendo pessoas escondendo até a fumaça. Tentando esconder a fumaça, pelo menos, mas elas não estão conseguindo. Ora, eu lembro de um certo senador chamado Randolfe Rodrigues, dizendo que eles eram as vítimas. Só que ele só disse isso meses depois de tentar, de todas as formas possíveis, que essa CPMI não ocorresse. Ora, se você é vítima de um assalto, por que você está impedindo a polícia, por exemplo, de investigar, falando, pelo amor de Deus, não investiguem, não investiguem, não cheguem as pessoas que me roubaram, pelo amor de Deus, onde já se viu uma coisa como essa? Agora você vê que depois de meses tentando evitar, de todas as formas que essa CPMI ocorresse, agora eles estão querendo esconder as provas, as provas, tá? Ora, se o Flávio Dino está sofrendo um golpe de Estado, acho que a primeira coisa que ele gostaria de fazer seria aprovar isso, mostrar para tudo quanto é lado. Ora, como estava o Ministério da Justiça aqui, estava sendo... Eu estava morrendo de medo, estavam me invadindo para tudo quanto é lado, com tochas. Eram extremistas brancos, era extrema-direita, era o neonazismo, era aquela palhaçada toda que eles adoram ficar repetindo a torta direito. Na hora de provar, você vê que eles estão com um discurso completamente invertido. Eu acho que isso aí lembra muito o que aconteceu, por exemplo, no Capitólio nos Estados Unidos, em que a prefeita de DC, Muriel Bowser, ela tem o mesmo sobrenome, o mesmo nome do vilão do Mário, ela foi alertada dois dias antes de que, pela polícia que cuida do metrô ali da área de DC, de que haveria um confronto extremamente violento. E avisaram, ora, aumente o policiamento que é um risco enorme. E ela vai lá e diz, não, não precisa, deixa, manda todos os policiais para casa. E aí, na hora que acontece a invasão do Capitólio, ela diz, ora, preciso agora ter poderes tirânicos, eu preciso agora ter um poder imenso para poder controlar todos esses manifestantes que estão aqui. Isso, para mim, me lembra mais uma coisa. Os deputados e senadores estão usando muito a palavra omissão. Eu acho, daria essa recomendação a eles, que o principal foco aqui não é a omissão. Nós já entendemos a omissão. É explicar por que houve essa omissão. Eu já falei aqui mais de uma vez que Hitler, por exemplo, ele sobe o poder em 1933 de maneira democrática. Tudo bem, com uma eleição fraudada, mas a gente não pode falar em eleição fraudada hoje em dia. Acho que talvez nem aquela, porque logo, logo vão dizer que somos negacionistas. Mas aí, quatro semanas depois, ele vira plenipotenciário justamente com o discurso de quê? Tocar um fogo ali no parlamento, no hashtag. E aí, ele culpa os judeus e diz, ora, para cuidar de um parlamento incendiado, eu preciso ser plenipotenciário. Vamos abolir todas as liberdades, vamos abolir todo o processo penal aqui e dê todo o poder a mim. Eu não sei, essa história, se ela não se repete, ela rima de uma maneira completamente estranha. E para uma república brasileira, como hoje, que está tão acostumada com quebra de sigilo, com busca e apreensão, já se fala de quebra de sigilo, ó, quero ver todas as suas mensagens, quero ver todas as suas fotos, quero pegar seu computador, quero levar para Brasília, eu acho que todos os políticos devem saber de tudo da sua vida. Isso eles fazem com qualquer pessoa. Aí, na hora que chega no Flávio Dino, na hora que chega no Gonçalves Dias, na hora que chega nas pessoas que estão manipulando 200 milhões de pessoas, aí não pode, né, vão quebrar sigilos dos outros. Tem alguma coisa estranha acontecendo no reino de Brasília? Tem coisa estranha acontecendo em Brasília. Alexandre Garcia também chama muito a atenção nessa notícia, essa declaração, essa afirmação, até mesmo denúncia do deputado André Fernandes, que diz que foram entregues apenas duas câmeras de cerca de 30 ou até mesmo 50 câmeras instaladas, que teriam registrado o que houve no 8 de janeiro. Qual, na sua opinião, a probabilidade de que essa perícia realmente aconteça? Pois é, o que querem esconder? Ocultação de provas, talvez? O que querem? Por que não quiseram entregar? Por que não quiseram investigar? Depois, por que não quiseram entregar? O Palácio do Planalto entregou porque a CNN mostrou e não tinha mais jeito. Mas o que já foi editado, o que foi cortado, o que foi guardado em separado? Duas câmeras ou 30? Então, alguma coisa estão tentando ocultar dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu vi que o deputado levantou a possibilidade, e essa possibilidade foi levantada também pelo presidente da comissão, de uma busca e apreensão. Mas não sei se busca e apreensão vai adiantar, porque pode estar escondido embaixo da caixa de guardar bytes, quilobytes, megabytes e gigabytes. Então, a grande questão é essa. O que estão escondendo? Que provas estão escondendo? Por que não queriam investigar? Por que toda essa demora para fornecer as imagens? Sete meses. É o mesmo tempo em que o ex-ministro da Justiça está lá com tornozeleira, mais prisão, coronel Naime, que tentou defender os prédios das invasões, acabou ferido, mas está preso assim mesmo. Mais as pessoas que estão presas foram soltas com tornozeleira. Ainda agora, quarta-feira, saíram 62 mulheres com tornozeleira. Saíram até cantando, mas é um canto triste de quem ficou presa sete meses e sem condições de defesa, acusação por lote, por atacado. Coisa nunca vista. Hoje é dia do advogado. Eu pergunto quantos advogados hoje estão envergonhados com os rumos do direito brasileiro, do Estado democrático de direito, do devido processo legal. Bom, mas esse é um outro assunto, eu falei porque hoje, afinal, é o 11 de agosto. Então, aguça a curiosidade de todos nós, essa omissão, essa ocultação, esse receio de abrir todas as câmeras para a gente saber o que, afinal, estava acontecendo no Ministério da Justiça. E uma prisão injusta pode deixar traumas, marcas na vida de uma pessoa irreversíveis, não é? Ana Paula, como o Alexandre deixou no ar, são muitas perguntas em aberto. É no mínimo justo que aconteça essa perícia em nome da lisura da investigação que seja, Ana? Mas, claro, até porque existem pessoas presas que estão dependendo também dessas imagens. Isso aí é você não dar o acesso a uma prova que pode inocentar de maneira irrefutável um preso político hoje, ou alguém que esteja, uma mãe de família, uma avó, que esteja com tornozeleira eletrônica em casa, que foi preso, alguém que foi preso ali naquela confusão do 8 de janeiro. Gente, que foi preso no dia 9 de janeiro. Agora, eu chamo a polícia e digo, invadiram a minha casa, quebraram tudo, levaram algumas coisas, e eu estou absolutamente perturbada, vocês têm que fazer alguma coisa. E o policial começa ali a tomar notas e diz, claro, vamos investigar, vamos prender os culpados. Eu estou observando aqui que a senhora tem quatro, cinco câmeras na sua casa, a senhora pode nos fornecer as imagens? Não, policial, aí não. Aí não. Eu quero só que o senhor acredite em mim, que entraram aqui e que quebraram tudo, vandalizaram. Deve ser algum inimigo político que eu tenho, um vizinho que quer me matar. Ah, mas as imagens, mas a senhora tem acesso às imagens das suas câmeras? Não, eu tenho, mas eu não posso dar para o senhor. Ora, é exatamente isso que está acontecendo. Lembrando a história do Flávio, que ele contou sobre o Capitólio aqui no 6 de janeiro. Antes daquela invasão, antes do 6 de janeiro, o então presidente, ainda presidente Donald Trump, ofereceu à prefeita de Washington DC, democrata, uma ajuda da Guarda Nacional, que só pode ser acionada sob comando do presidente americano. E ela disse não, não precisa, não quero. Há uma entrevista de um policial com Tucker Carlson que diz eu tentei acionar várias camadas de emergência ali no tumulto e ninguém me respondeu. Ninguém me respondeu, esse policial foi desligado do seu posto. Agora, precisamos também, estamos falando em perícia, precisamos também de perícia no próprio celular do general G. Dias, que as imagens que a CNN do Brasil teve acesso, que divulgou, aquelas imagens mostram ali o general ciceroniano às pessoas. Então é preciso uma perícia também no celular. Ah, o celular dele não foi apreendido ainda, mas o do presidente Bolsonaro, por causa de cartão de vacina, está com a Polícia Federal. E por falar em imagens, Adriana, para finalizar meu comentário, onde estão as imagens do famoso bate-boca da Itália? O famoso bate-boca que quase derrubou a República no Brasil, do ataque às instituições? Essas imagens do bate-boca histórico agora da Itália também não virão à tona? Imagens, é claro que elas são importantes sempre para as investigações, mas é fundamental que sejam imagens na íntegra e verdadeiras. Silvio Navarro, queremos ouvi-lo também sobre o assunto, com tantos escândalos que a gente acompanha, não é nenhum absurdo cogitar, cogitar, ter acontecido, corta ou manipulação dessas imagens entregues à Polícia Federal, Silvio? Adriana, sobretudo, a grande pergunta, e para além do que os meus colegas de bancada já disseram, por que essas imagens estão sob sigilo? Essa é uma grande pergunta. Essas imagens, elas são públicas, de um prédio público, custeado pelo pagador de impostos, custeado por todos nós. São imagens de um acervo histórico, de um dia, de uma tarde, que terminou de um jeito que ninguém gostaria. Mas veja, o que aconteceu dentro do Ministério da Justiça, do Palácio da Justiça, que não pode ser mostrado ou revelado? Seria o relógio das câmeras internas, que mostrariam o horário em que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, chegou àquele prédio? Teria ele chegado num momento em que os alertas indicavam o risco máximo, e que ele, como ministro da Justiça e Segurança Pública, poderia ter entrado ali num circuito, numa operação muito mais objetiva de contenção de danos? O plano escudo, por exemplo, quando foi rompida a primeira barreira, quando algumas pessoas avançaram em direção aos prédios públicos, seria a presença de mais alguém ao lado dele? Não se sabe. As imagens externas, que é algo que já vazou, inclusive o portal Metrópolis publicou alguma coisa, essas não fazem diferença alguma, porque o Palácio da Justiça, ele é contínuo ao Palácio do Planalto. Então as imagens que a CNN mostrou, elas já são suficientes para entender como aquelas pessoas avançaram, e depois aquilo se tornou uma turba, com a presença de alguns estúpidos, e aquele dia terminou daquela forma. Mas veja, nós queremos as imagens do circuito interno do Ministério da Justiça. Que horas o ministro chegou? Teria ele dado uma deslizada, para dizer o mínimo, na entrevista do Fantástico, quando disse que assisti tudo aqui de camarote, da minha sala, quase enfartei? Ele disse isso. Será que ele estava lá assistindo tudo de camarote?